E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos seguir a nossa jogatina de Soldier of Fortune. Muito massa, pelo menos estão sendo umas fases bem complicadas. Vamos ver se a gente consegue passar dessa fase de primeira, segunda ou quantas vidas eu precisar, beleza? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, dá aquela força. Lembrando que essa série dominical está seguindo graças a um bom desempenho. E está indo assim, cara, nossa, esse desempenho... Mas está bacana, o pessoal está curtindo e está dando uma boa retenção, bem bacana. E eu estou gostando de jogar, nos poucos jogos de primeira pessoa que eu curto jogar. Beleza, pessoal, já falei demais e bora para a vinheta. Beleza, pessoal, vamos para a próxima fase. Eu não sei o que eu tenho que fazer, talvez eu estava lá pelas bandas do Oriente Médio. Sempre esqueço qual é o botão que faz as coisas, mas vamos tentar descobrir juntos aí, pessoal. Está mandando os caras vazar, pulou ali o que nem o sopolo diz, o ratinho, o espião terrorista. Vamos nessa, vamos ver. Bom, ele vazou correndo por ali. Bom, se eu no inside, então eu devo ter que entrar por aqui. Show de bola. Hum, é mesmo. Vamos ver. Bom, já comecei com kits médicos e como é que eu não estou a treco aqui? O colete é prova de bala, então com certeza algo de horrível me espera passando aqui. Bom, já. Já encrespo o bagulho. Ó, fase de elevador, adoro. Ah, me lasquei. Burra! A donde? Você que não morre? Vou cair aqui embaixo, rapaz, não sei. Ah, tem uma escadinha aqui, que susto. Achei que já ia me dar uma mal na fase, ia começar dando treta. Nossa, também é um estilo massa violento aqui. Nossa, o cara nem me viu. Deixa eu ver o que eu tenho de arma aqui. Ô, lançador de granada, rapaz. Isso aqui é interessante. Mas eu acho que eu vou... Bom, tem uma shotgun aqui. Isso aqui também é uma shotgun. Beleza, deixa quieto então. Isso aqui é provavelmente que tem que abrir esses canos aqui. Alguma coisa vai estourar, se tudo der certo. Aí, será que eu tenho que ir por aqui? Ah, ir por baixo. Como é que eu vou abaixo? Ah, não sei. Estou gastando munição à toa aqui, rapaz. Bom, vocês sabem, né? Diferente da gente ver as gameplays do Mark, do Calvas, do Eric, do jogo detonado. Eles realmente sabem o que estão fazendo. Eu estou indo aqui no cagaço. É verdade. É pra ver o que sai. Não abre esse treino aqui. Não abre, não abre, né, pô. Tá, eu vim dali. Ah, é por cima? Beleza. Nossa senhora, arranquei a cabeça e os braços. Essa foi bonita. Caramba, cara. Arranquei os pedaços do homem. Ah, droga. Como é que eu desço ali? Será que eu desço? O que eu faço aqui, pô? Ah, 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 tá. Tem outro. Ambo. Capa, 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 capa. Se fosse Free Fire, né, rapaz? Tô dando capa, Deus louco. Não tô nada. Não sei nem o que é isso. Magic Kit. Aí, vamos recuperar. Opa, tem um bagulete aqui. Sempre esqueço o nome. Colete e prova de bala. Uma hora eu vou conseguir seguir lembrando o nome do colete e prova de bala. Tá aqui por baixo. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Ih, agora tem dois caminhos. Subo ou desço? Ah, me traquei. Então, vou subir. Será que algo me espera para lá? Dá para o saco. Todo mundo aqui já deitou. Beleza. Não sei se eram dois caminhos mesmo. Ai, caramba. Caramba. Cadê o meu lançador de foguete? Ah, foi para o saco. Será que o lançador está aqui ainda? Não, aqui é mais munição para o lançador de foguete, rapaz. Quando tem esses bagulhinhos, geralmente tem que girar. Tá indo? Eu já tenho que ficar formucando aqui até ele? Tá, a gente parou. Seja lá o que aconteceu, já aconteceu. Ah, caramba. Eu estou preso? Ih, uh, ventralhando. Ah, eu estou preso. Eita, mano. Veio uns quantos loucos por cima de mim. Ainda bem que eu estava... Acho que é o médio que eu estou, rapaz. Se fosse no hard, talvez eu morresse já. É claro. Eita, mano. Eu matei. Eita, foi bonito. Não tem ninguém no caminhão? Eu já estou sem colete. Os caras tiram um basque. Eles me dão aqui e já tiram um monte. Ihuuu! Ah, essa aí foi bonita. A mira da TMP, pelo menos, ela me permite atirar de longe, né? Não é que nem a shotgun, por exemplo. Eita, mano. Opa. Toma! Você está louco, rapaz. O cara quase me acabou com os kits. O senhor vai ter kit médico? Ah, não tem mais nada. Então lasca. Tomara que apareça alguma coisa de kit médico pra cá, rapaz. Fecha a porta, tipo. Tá, esse aqui eu não preciso te matar. Sorte é tua que eu não preciso te matar, rapaz. O que tá acontecendo? Tem uma grande subindo. Tá aí agora. Pior de novo? Ah, rapaz. Que diria. Uhul. Tem mais alguém, tem mais alguém. Ah, rapaz. O cara que acabou minha vida. Estou doido. Eu risquei de vida. Ninguém tem kit médico pra essas bandas aqui, rapaz. Tendo inimigo também já me ajuda. Precisava de um kit desenho médico, pô. Onde que eu tô? Vem aqui abaixo. Nem eu já sei se tem acontecido alguma coisa aqui, rapaz. Vou largar uma... A grana dex. 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 Acabando minha vida. Vai morrer, rapaz. O que eu faço, tio? Bingo. Ah, fala sério. Boa! Mas eu acho que era pra ter esperado quietinho na minha ali. Ó, a rocket launch. Agora eu já sei que ela é fundamental. Fala boca, tio. Aí, kit médico. Onde é que veio os tiros, pô? Só bater os pés aqui e eu tomei um tiro na massa nessa ideia? Mas o BQ tá na vez, pô. Vamos nessa. Ai, cadê, cadê? Ai, mardito! Eu não vi nessa sala aqui na outra vez, rapaz. Seus catinhentos. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Podia ter o kit médico, né, pô? Tô me lascando todo aqui. Vamos abrir o bagulho éter. E aqui eu sei que é abrindo ali. Ai, meu Deus. Fiquei tonto. Que é abrindo ali e estoura lá embaixo. Queria que... Passe a nossa TMP na mão. Tem uma legal se desce pra entrar pelo cano, literalmente. Beleza. Ó, the trucks. The trucks on the table. Pera aí. Essa foi bonita. Ó, essa foi bonita. Ó, essa foi bonita. A gente já sabe o que nos espera. A gente já sabe o que nos espera. Que desataque. O pessoal não esquece do joinha, hein. Ó, eu fui por cima daquela outra vez. Bom. Agora eu vim por aqui e não tinha nada mesmo. Burro. E aqui tá fechado. Burro. Então era pra ali mesmo. Grande ajuda. Sai aí, boneco. Esse treco é todo. Burro. Ah, agilizou o salto. Ai, meu Deus. Ah, tira, tira, tira. Aqui tem o carinha da Rocket Love. Vai fazendo a volta. Ai, meu Deus. Tira bem minha mãe, hein. Você que acertei? Ah, moleque! Peguei o louco ali na massa e o até. Foi bonito. Foi bonito. Não tira a massa só. Ei, rapaz. Não queria tomar dano de queda. Eita, pô. Aqui munição de bazucão. Os barulhos de caminhão tão vindo. Tá. Tem que ficar apertando. Pô, geralmente é só uma petelecada que o bagulho já vai. Estamos bem de vida ainda. Ah, muito fraco. Vamos lá. Nossa, que gritaria. Os caras estavam tirando e esse aí ficou dando bandinho assim, sem saber o que estava fazendo. Cara louco. Gritaria que é pouca bobagem, sai na frente ó Como disso? Ai, eu largui a arma, caramba Eu cortei o motor errado Eu larguei a minha TMP, rapaz, cê tá louco Não, cê tá louco, eu quero isso Eu quero essa Ah, meu Deus, como é que eu pego? Ah, que susto Que susto, pah, eu perdi minha arma mais boa do melhor Vamos a distrair Oh, ramo Os caras metido a ramo, cara Daqui a pouco vai chegar o Rocket Launcher na minha cara ali, tá Nossa, deu tempo de ele atirar? Caramba, oh, oh, o município, nossa, oh, olha o que sobra do cara, só os órgãos Legal, né? Vamos lá Agora tá, tô chegando naquela parte mais perto de onde eu morri, mas pelo menos agora eu tô com bastante vida Esse aqui é um civil Sai daí tio Ah, te vou ia matar? Ah, droga Te vou ia matar? Atrás de ti, imbecil Tup Fugiu Atrás de mim Imbecil Beleza, colete agora tá 5%, munição tá ok Ok Vamos na, naquela partezinha onde eu morri, mas eu morri de burro Eu acho que é por aqui que eu morri, né? Atrás de mim, imbecil Tá, eu acho que é só esperar A outra vez eu pulei e me matei A gente vai ter que esperar ele fazer uma hackeada louca ali Bingo Ah, moleque Agora vai Oh, Max Galvan, tomei um tio de graça aqui, mas ficou bonito aqueles arrancamentos de membro Vamos lá Atrás de mim Atrás de mim Invecil Aqui ó Ah, com a mais linda essa perna aqui, rapaz, com a mais linda Ah, droga Tinha um kit médico ali, apertei o botão onde sai, tomando que vou ter que a bota falsa Deixei de pegar um kit médico Tá, eu fiz alguma coisa, desceu a ponte de novo? Que que adiantou o meu esforço? Tá, tem uma sala de ventilators Não saquei, não muito bem, sabe que o ventilador vai chupar ele, vai matar ele? Hahahaha, que legal, fez mesmo Hahahaha, fez mesmo, rapaz Que louco Tá, pera aí, deixa eu ver o negócio Tá, tô cheio aqui, tá, beleza Agora eu já sei, eu tenho que cuidar daquele ventilador lá, rapaz Será que eu invente me, me sugar também Ai, ai, tá me dando burro Ah, tinha uma escadinha ali, eu apaguei, vai, tá Não, faquinha não né, tá louco Também não sou tão violento, não sou Chuck Norris, pega, aí, agora vai Atrás de mim Atrás de mim, imbécil Tem um caminho ali né Bom, então só sobrou um caminho Hahahaha, tá dado o caminho, pô A música é massa, não sei se vocês conseguem ouvir direitinho Espero que sim Eu tento ajustar pra ficar bom o áudio do tiroteio Mas a trilha sonora as vezes não pega porque é muito baixinha Tá, tô aqui no mesmo lugar onde eu tava, tá, não é Então Será que aqui eu consigo sair, acho que tô no mesmo lugar ainda Ui burro, vai pra cá Sabia, era pro outro lado, sempre subiu, só queria mostrar pra vocês o duto de ventilação Deixa eu deixar a granadinha na mão aqui Granadinha na mão, beleza Qualquer coisa eu dou, ou não entra aqui, tenta me salvar Deixa eu dar uma averiguada na situação aqui Ah, aqui ó o esqueminha aquele Tá, mas e agora? Ah, moleque Se eu fosse por ali o bagulho ia me trucidar todo Não vou nem arriscar, não sei se era pra fazer alguma coisa ali Eu que não vou tentar Qualquer coisa eu volto, né Não sei se era pra fazer mesmo, mas os bagulhos ali são violentos, pô Aqui não pode ser na delicadeza Ah, que susto Beleza, cutscene Pô, morri aquela de besta, né Pô, morri aquela de besta, fase bem tranquilinha de passar, rapaz Passei com a vida cheia aqui Pô, tomei os tirambossos dos caras da Rocket Launcher Mas foi bacana pessoal, mais uma fasezinha completada Espero que vocês estejam curtindo a nossa série de Soldier of Fortune O que que eu posso dizer a mais de deixar o likezinho no vídeo, muito importante Se inscreva, se você já for inscrito, dá aquela compartilhada Não custa nada e ajuda muito a nossa meta agora Já batemos os 4 mil inscritos Agora chegaram nos 5 mil até dezembro Certo pessoal? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau Tchau Tchau